Oi gente, tudo bem com vocês? Tudo certinho? Hoje eu estou aqui na sala da Prof. Val, certo? Porque hoje eu vou fazer uma coisinha meio diferente, né? Sem aquele nosso cenário, hoje eu vou viajar um pouco, quero que vocês venham comigo, tá? O que eu vou fazer hoje? Eu vou fazer uma contação de história e nisso eu vou apresentar como que vocês vão contar essa mesma história para a família de vocês, beleza? Então olha lá, nossa história hoje começa com o... Val, fala aí para mim, Prof. Val, fala o nome. Vai começar em um prédio, no 13º andar. Tá, mas eu pego o nome do nosso carinha. Júlio. O Júlio, olha lá. Vamos desenhar o Júlio aqui, ó. Esse é o Júlio. Tá vendo o Júlio? Ele tem umas perinhas meio torcas, tá? E ele mora lá no 13º andar, num prédio bem alto, certo? E então, ele mora com a avó. E a avó dele pediu muito, ele pediu muito para que ele fosse comprar uma marmita para ela. Porque ela estava com fome, não estava querendo cozinhar. Ela falou, vai lá e pega uma marmita para a gente, beleza? O Júlio falou, tá bom, avó, tá bom. Só que o Júlio, ele mora com um monte de animais. Ele tem muitos animais dentro do apartamento dele. Às vezes, nem cabe ele. Ele tem galinha, ele tem pato, ele tem, aham, ele tem coelho, ele tem gato. Ele tem de tudo naquele apartamento, né? Então, ele estava lá com um monte de animais, só que tem um que é preferido dele. Que ele gosta muito. E a gente vai descobrir qual que é esse animalzinho. Para onde ele vai, esse animal vai atrás. Ah, ele foi no quarto. O animal está junto. Ah, ele foi no banheiro tomar banho. Ele vai tomar banho junto. Ele está ali sem o banheiro. E ele falou, sim, tá bom, avó, eu vou lá comprar essa marmita então. Ele saiu de casa, bem tranquilo. E de repente, no meio do caminho, olha o que acontece. Começa a... Começa a chover. Não, não é neve não. Começa a chover, certo? Só que ele é um belo de perto. Ele viu as nuvens, né? Porque estava tudo querendo chover. E ele falou, sim, por exemplo, o leval é um guarda-chuva. E ele achou o guarda-chuva muito esquisitão. Que era um guarda-chuva assim, ó. Certo? Era um big guarda-chuva. E daí ele falou, sim, meu Deus, está chovendo tanto, não para de chover, não para de chover. Já sei, eu vou entrar aqui então nessa lanchonete que eu vou pegar lá a marmita da minha avó. E nessa lanchonete tinha um todo assim, uma parte que não chovia ali dentro. Então, ele foi em cima do todo. Foi dentro do todo. Certo? Quando ele chegou lá na lanchonete, ele falou assim, então, moça, por favor, me vê uma marmita. E eu quero que nessa marmita eu tenha dois ovos e dois bifes. Olha lá. Ele pediu então, dois ovos. Dois avões. E dois bifões. Olha aqui, ó. Está vendo só? Então, ele achou ali dois bifes, dois ovos. Ele ficou super feliz. E ele falou assim, não, então eu vou embora, né? Quando ele foi embora, ele estava meio mal. Ele estava, o ambiente assim, ele estava meio enjoado, né? Ele estava falando assim, eu peguei a marmita, eu vou entregar para minha avó, mas eu estou meio enjoado. Então, ele acabou colocando a linha para fora, certo? Quando ele saiu do ambiente, quem estava lá esperando ele? O animal favorito dele, o dog, o cachorrinho. Legal? Gostaram? Gostaram dessa nossa historinha de hoje? Então, eu quero que vocês contem essa mesma história para os familiarizados aí de vocês. Vamos ver se eles vão acertar qual que é o cachorrinho favorito do Julio, né? Do Julio. Muito bem. Certo? Então, esse é o nosso vídeo de hoje. Amanhã a gente continua o nosso aula normal e assim a gente vai indo, tá bom? Até mais, gente. Bye, bye. Tchau.